O verão começou nesta semana na Europa e o continente se prepara para voltar a receber turistas. Com mais da metade da população vacinada contra a Covid-19, vários países iniciaram a reabertura e retiraram a exigência do uso de máscara. Juntos e misturados, muitos franceses ocuparam as margens do Rio Sena em Paris para celebrar o fim do toque de recolher e o tradicional festival de música do país. Na Espanha, as casas noturnas de Madrid também voltaram a funcionar depois de quase um ano fechadas. Em alguns dias, as máscaras também deixarão de ser obrigatórias, o que fez com que as lojas de maquiagem se preparassem para os rostos que vão voltar a se mostrar. O fim da obrigatoriedade do uso de máscaras também chegou à Itália. Por lá, a população não vai mais precisar da proteção quando estiver ao ar livre. A nova regra começa a valer na próxima segunda-feira. Metade dos italianos, franceses e espanhóis já recebeu ao menos uma dose da vacina. Aqui no Reino Unido, o índice é bem maior, principalmente quando se leva em conta somente aqueles que têm mais de 18 anos. 82% já receberam a primeira dose, 60% a segunda. Ainda assim, há muitas restrições para quem deixa o território britânico em direção a vários países da União Europeia, por conta da variante Delta, que é muito mais transmissível que as outras e se tornou predominante por aqui. Nesta terça-feira, a chanceler alemã Angela Merkel disse que esperava que a UEFA, a Associação de Futebol da Europa, não permitisse estádios cheios nas semifinais e final da Eurocopa, que estão programadas para o estádio de Wembley, em Londres. A Hungria e a Itália já tinham se apresentado como alternativas para sediar os jogos. Por enquanto, a pressão não fez efeito. A UEFA não só confirmou a capital britânica, como conseguiu também aumentar o número de torcedores no estádio, que até agora vinha recebendo apenas 25% da capacidade. Para os três jogos finais, serão 60 mil torcedores, ou 75% da capacidade. Quatro seleções estarão em Londres. Se a Alemanha for uma delas, Angela Merkel já avisou que todos os alemães que forem ao Reino Unido terão que ficar em quarentena na volta. Há pouquíssimas exceções, avisou a chanceler.